Depois do encerramento da missa, a presença de Roberto Carlos. Guarda-me na paz, deixa eu chegar, cura-me as feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, Mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Sim, ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração, E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu covar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz, Que interceda por mim, minha Mãe, junto a Jesus. Todos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, Da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, Da minha vida, do meu destino. Meu caminho, cuida de mim. Sempre que meu pranto rolar, Ponha sobre mim suas mãos, Aumenta minha fé e a calma do meu coração. Grande é a procissão a pedir, A misericórdia, o perdão, A cura do corpo e pra alma, A salvação. Pobres pecadores, mamãe, Tão necessitados de nós, Santa Mãe de Deus tem piedade, De nós, De joelhos aos vossos pés, Estendei a nós vossas mãos, Rogai por todos nós vossos filhos, Meus irmãos. Todos. Nossa Senhora, me dê a mão, Nossa Senhora, me dê a mão, Cuida do meu coração, Da minha vida, do meu destino. O meu destino. O meu caminho, 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 Roberto Carlos interpretou, O Cântico a Nossa Senhora, Viva o Papa, Viva João Paulo II, O Papa agora, o Papa recebe agora o cantor Roberto Carlos. Foi cumprimentado pelo Dom Lucas Moreira Neves, que é o primaz do Brasil. Roberto Carlos ainda cantará outra música, Jesus Cristo, no encerramento. Roberto Carlos e a esposa, Maria Rita, recebem também um mimo, um presente do Papa João Paulo II e também a sua bênção. Agora, Cidade Maravilhosa, um coral, orquestra e toda a plateia. Sem dúvida, um dia que ficará na história do Rio de Janeiro e na história do Brasil. Quanto o diálogo conduz o Evangelho, a plateia, a foral, a orquestra, executa, 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 executa. O Hino da Cidade Maravilhosa Essa foi uma surpresa reservada ao Papa. Não estava no programa, a execução da Cidade Maravilhosa. Cidade Maravilhosa Chega de todos mil Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa O Hino da Cidade Maravilhosa O Hino da Cidade Maravilhosa O Papa vai falar de improviso. Desde a altura de Corcovado, Cristo abençoe a cidade do Rio de Janeiro, o Brasil. Cristo abençoe hoje, especialmente todas as famílias brasileiras e todas as famílias do mundo inteiro. Que fiquem todas com esta bênção do Cristo do Corcovado e que permaneçam neste abraço do Cristo durante toda a sua vida. Muito obrigado! Muito obrigado! Está presente a mulher mais velha do Brasil, Maria do Carmo, com 126 anos de idade. O Hino da Cidade Maravilhosa Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo 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 Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Em cada esquina vejo o olhar, vestido de um animal Em busca de ver que tem essa direção, deve cantar Em cada esquina vejo o verão, cantando sempre essa profissão Para que todos cantem na mesma forma essa oração Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui 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 Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, eu estou aqui O programa previa que o Papa deveria se retirar para a sacristia durante a execução desta música Jesus Cristo, mas ele fez questão de permanecer até o final. Colocaram algumas palavras ali com ele? Não, nós apenas pedimos a benção ao Papa, beijamos sua mão e recebemos dois presentes maravilhosos, dois terços que o Papa nos deu. E eles estão aí com você agora ou não? Não, estão ali com a minha vida. Dois terços? É. Você chegou a dizer alguma coisa para vocês? Não, só disse Deus os abençoe, deu aquela benção maravilhosa, enfim. Você que já cantou para tantas multidões, qual foi a sensação hoje aqui no aterro do Flamengo, ao lado do Papa e diante desse povo? É uma coisa maravilhosa. Eu não sei dizer você com palavras realmente, mas é uma emoção que não tem como dizer com palavras. E principalmente tendo o Papa. O difícil é segurar e não deixar a emoção, por exemplo, fazer a gente chorar, porque a gente, né? Mas a vontade é deixar extravasar realmente a emoção, mas... E essa emoção foi toda na música que eu cantei. Inclusive, estava programado que ele se retiraria do altar enquanto você cantava Jesus Cristo junto com o público, mas ele permaneceu ali, você anotou isso, né? É, o Jesus Cristo estava programado justamente para a saída do Papa, né? Mas ele permaneceu e isso me deu uma alegria ainda maior. Graças a Deus. Esses terços como é que são? Você pode contar para a gente, não dá para mostrar agora, né? Está com a sua esposa? Estão com a sua esposa os terços? Estão aqui com o Roberto Carlos e a esposa, receberam dois terços do Papa. Se pudessem mostrar para a gente, esse é o seu. Esse é o meu. Pessoal, pelo Papa. Pode mostrar mais aqui para a câmera, por favor? Esse aqui é o seu ou o dela? Segurei. Esse é o meu. Esse é o dela. Deixa ele segurar a caixinha e organizar aqui isso. E foram os terços que eles receberam. Naquele intervalo entre uma música e outra, o casal subiu ali, falou, rapidamente não chegou a falar, né? Recebeu a bênção do Papa, né? Mas foi uma bênção. Para mim, o Papa estar no Brasil é uma bênção. E poder cantar para o Papa são milhões de bênçãos. Muito obrigado para vocês. Fábio Pérez. As pessoas vão deixando a reterro, depois desta emocionante missa campal. Tchau. 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 Obrigado.